E aí, motorista? Claro, pode deixar. Vamos jogar um jogo. O que faria se soubesse que hoje foi sua última noite na Terra? Nossa, sou um cara bem tranquilo. Eu moro com meu irmão. Eu faço faculdade. Vamos, motorista. Última noite na Terra, Jay. Drogas, mulheres, homens, todos os inimigos pra... Pá! Com certeza, eu te mataria. Finalmente, ele tomou coragem. Nós vamos a todas essas festas hoje à noite e precisamos chegar à última parada pela manhã. Seu zíper tá aberto. Benny! Olha pra ele. Parece um mordomo ou algo assim. O Benny tá muito ocupado hoje à noite. Quem você acha que governa a cidade? Somos mais ricos e poderosos do que você imagina. vivendo bem debaixo dos seus narizes. Tá bom, eu só vou... Aposto que o Jay tem um bom sonho. Tem duas mulheres, tá? Eu tava dirigindo pra elas a noite toda. Eu acho que tá rolando alguma coisa estranha. Você tem que ser esperto. Se fizer alguma coisa estúpida como tentar fugir ou contar alguém sobre a gente, eu vou ter que te matar. Beleza. É, tá bom. Pode ficar um pouco confuso lá dentro. Acho que eu nunca conheci ninguém como você. O quê? O que tem de errado com você? Não pode estar viva há 200 anos e não ficar um pouco louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.